Esse amor que salvou, me curou e libertou Foi por esse amor que deixou a sua glória Pra mudar a minha história e me dar uma vida nova Mas por esse amor, açoitado e humilhado Com uma coroa de espinhos, levou a sua cruz ao Calvário Mas esse amor, ele então crucificado Olhou pro Pai e disse Tudo está consumado Porque ele me amou Porque ele me amou Porque ele me amou Ele me amou E hoje vive está Assentado em seu trono de glória A direita do Pai o adora A morte venceu A morte venceu E hoje vive está Anunciai ao mundo as boas novas E o seu sangue nos trouxe vitória A morte venceu A morte venceu A morte venceu Porque ele me amou Porque ele me amou Porque ele me amou Porque Ele me amou E hoje vivo está Assentado em seu trono de glória A direita do Pai o adora A morte venceu, a morte venceu E hoje vivo está Anunciar em alma as boas novas E o Teu sangue nos trouxe vitória A morte venceu, a morte venceu Porque Ele me amou Porque Ele me amou Porque Ele me amou Porque Ele me amou A morte venceu, a morte venceu A morte venceu, a morte venceu